Ainda com a memória muito recente do desastre de Fukushima, o Japão corre contra o tempo, já que nas próximas décadas o país espera ser atingido por um grande tsunami de mais de 30 metros de altura. A medida de prevenção conta com a construção de torres e rotas de evacuação, muros de contenção e abrigos. A menos de um quilômetro do litoral de Nankokun, na prefeitura de Koshi, fica uma dessas torres de evacuação já construídas na região. Cercada por uma cápsula flutuante para resistir a tsunamis, a construção de cerca de 20 metros está projetada para abrigar 362 pessoas em seus dois andares, número que inclui os moradores e as crianças que frequentam as escolas da região. Um local de evacuação é muito necessário nesta área, porque não há montanhas, lugares elevados ou edifícios onde os moradores possam se proteger, disse Manabu Nomura, responsável pela defesa civil da província de Nankoku. A estrutura, que custou mais de meio milhão de euros, conta com um sino para alertar a população. Ao lado, um armazém com cobertores, fraldas, leite em pó para bebês, água e comida. Debaixo da torre, há alicerces de 14 metros e meio, o equivalente a um edifício de cinco andares para suportar a estrutura. No entanto, em algumas delas, chegam a 39 metros de profundidade, já que o objetivo é manter a estrutura estável. Depois do terremoto de magnitude 9 que sacudiu a costa do nordeste do Japão em 2011 e que gerou um tsunami com ondas de mais de 15 metros, o governo japonês revisou suas estimativas e anunciou os danos previstos que gerariam terremoto na fossa de Nankai, no leste, um dos pontos com maior atividade sísmica no mundo. Segundo o estudo, há 70% de chances de um terremoto de magnitude entre 8 e 9 na escala Richter se originar na fossa de Nankai nos próximos 30 anos. O número de mortos chegaria a 323 mil. Mais de 2 milhões de imóveis ficariam completamente destruídos e as perdas econômicas representariam mais do que o dobro do orçamento nacional anual. Mais de 30 municípios da província trabalham na construção de torres de evacuação para as áreas mais expostas do litoral e rotas de evacuação nas áreas mais próximas das montanhas, à espera de ondas que poderiam chegar a 34 metros. O arquipélago do Japão fica sobre o chamado Círculo de Fogo do Pacífico, uma das regiões sísmicas mais ativas. Círculo de Fogo do Pacífico